Sei que tu estás ao meu lado, posso descançar e confiar no escanso. Pelos vales pensei estar sozinho, mas a tua mão me alcançou. No silêncio, você me ensinou a seguir em paz, sem duvidar. Sei que tu estás ao meu lado, posso descançar e confiar. Pelos vales pensei estar sozinho, mas a tua mão me alcançou. No silêncio, você me ensinou a seguir em paz, sem duvidar. Sem duvidar. Queria que você cantasse, prestasse bem atenção nessa letra. Sei, vai, vem fora. Sei que tu estás ao meu lado, posso descançar e confiar. Entrega a sua ansiedade toda para o Senhor Jesus. Sei que tu estás ao meu lado, posso descançar e confiar. Sei que tu estás ao meu lado, posso descançar e confiar. Olha só. No silêncio, você me ensinou a seguir em paz, sem duvidar. 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 Ele é Deus de palavra Você tem tudo pra dizer Tudo pode ser o que crer Não há razão para temer Ele é Deus de palavra Você tem tudo pra dizer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Amém. Amém. Amém.